Uaaaaaу! Catmbe! Eu to correndo terrace demais! Corre! Corre! Um Dois Três! Porque que não tá correndo?! Tá, vou tentar mais uma vez... Um Dois Três! Eu não consigo! Porque que eu não to conseguindo? Concentra Gustavo Um Dois Três! Ué, por que parou? Ai, que droga, o que é isso? Será que o Pedro pode me ajudar? Eu vou tentar de novo Um, dois, três Ai, não tá dando certo, que droga Deixa eu ver o que eu vou fazer Eu acho que... Ah, não, essa menina de novo Gustavo Você tá com a faca, meu Deus do céu Ai, desculpa, tá Você tá me perseguindo, Bia Não, é que eu esqueci de te falar uma coisa Falar o quê? Então, é que eu te encontrei lá e foi bem rápido E desculpa, eu tô com uma faca Tá, tá bom É que eu não tinha levado o meu celular E daí eu tava mais perto da tua casa do que da minha Eu queria te fazer um convite Convite? Pra quê? É, vai ter uma festa lá em casa semana que vem Festa? E se você quiser ir, vai ser bem legal Vai ter uns meus amigos lá Você pode chamar o teu amigo Pedro também Eu só vou se for com o Pedro Sim, pode chamar eles, se você tiver outros amigos também Tá, então tá bom Tá, mas você vai mesmo? Eu vou sim, pode confirmar Tá, tudo bem Eu só não sei qual que vai ser o tema ainda Não sei se a gente vai fazer fantasia Ou se vai ser uma festa normal Mas eu te aviso antes Então tá bom É... você tá em qual sala mesmo? É, eu tô no C Sala C 9C Ah, 9C Tá, tudo bem então Eu... eu qualquer coisa Eu vou lá na tua sala e converso com você Tá, tá bom É... tá tudo bem mesmo? Tá, agora eu... é, pode Aham, tá tudo bem E você? Você não viu nada de estranho hoje? Estranho? Não, estranho não Tá tudo certo Esse botão... ó, esse botão aqui ó Praticamente é um botão que eu chamo ele ó Tá funcionando, tá funcionando Tá tudo certo Ai, entendi Tá tudo bem então Hum... tá bom Que isso? Ah, nada É... só um relógio velho, antigo É... eu vou pra minha casa, tá bom? Tá bom então Tá... é... tchau, viu? Tchau, tchau Tá, então tá bom então Tchau, Gustavo Tchau Eu sabia Hã? Oxi Que menina estranha Tá me seguindo em todo lugar E agora dá essa doideira Eu vou ligar pro Pedro Vai, Pedro Atende, atende, atende Atende, Pedro Alô? Ô, Pedro, é o Gustavo E aí, Gustavo, beleza? Beleza, cara Cara, eu preciso que você venha aqui urgente O que que aconteceu? Cara, é uma coisa muito louca É... não é nada sobre o vilão, não Pedro, é... não precisa vir com tanta pressa Porque o vilão não tá aqui, não Mas vem aqui que aconteceu uma coisa Quando eu tava vindo pra casa Uma coisa muito louca Ah, é... o que que é? Tipo... O que que aconteceu? Não Uma visão? Não sei Não, 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 não É coisa mais tranquila Pode vir aqui que eu te mostro Tento te mostrar pessoalmente Tá, beleza Eu só preciso terminar de lavar a louça aqui, tá? Tá, beleza Vem logo, beleza? Tá, beleza Daqui uns 10 minutos que eu chego aí Tá, falou Falou Tá, agora eu tenho que testar meu poder de novo Ver se eu consigo Um... Dois... Três... Corre, 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 corre Eu vou tentar Eu vou tentar Corre, corre Consegui Ah, mas já parou de novo O que que tá acontecendo comigo? Ah, eu tenho que cuidar pra... Pro meu pai não ver eu correndo aqui Se ele ver eu correndo aqui Eu tô ferrado Eu vou tentar de novo Um, dois, três Não consigo Que droga Eu vou tentar me concentrar Pra ver se eu consigo pensar em alguma coisa E tentar fazer... Eu correr bem mais rápido Ai, não tô conseguindo Não tô conseguindo me concentrar Eu acho que é o sol É, pode ser o sol que tá me atrapalhando E tá vindo iluminação na minha cara Eu vou tentar fazer aqui, ó Na sombra Eu vou tentar aqui Pro meu pai não me ver Aqui ele vai me ver Eu vou tentar Nossa, minha casa toda espelhada Se não tivesse vidro Eu não ia conseguir O pai não ia conseguir me ver Agora eu vou tentar aqui, ó Aqui tem mais Tá, eu vou tentar aqui Ah... Pelos poderes que bem me quiseram Por favor, me explique Por que eu estou correndo Ah... Ah... Por favor, me responda Ah, Pedro Que susto, cara Que susto Então, cara Eu tenho que te contar uma coisa O que que foi? Fala Vem aqui na rua Vem aqui na rua Eu tenho que te mostrar Eu tenho que tentar te mostrar Vem Cara Caramba, o que que é? Você não quer... Eu tô curioso Cara, você viu... Já viu falar no Flash? Sim, sim Eu sei quem é Então, cara Eu tô correndo igual ele Mas eu não tô conseguindo correr agora O que? Como assim você corre rápido? Eu tô tentando... Eu na verdade não sei se eu ganhei Se é um super poder Se sei lá Se tem alguma coisa a ver com as minhas visões Quer ver? Eu vou tentar Um, dois, três Ah... Dá certo Dá certo Dá certo Não deu Que corrida Vai parecer uma menininha correndo Ah, vai ficar tirando sarro agora Quer ver? Eu vou tentar Você vai ver Você vai engolir tudo isso que você tá falando Um, dois, três Ah... Não tá dando certo Você corre muito devagar Meu Deus Ah, cara Você tem que acreditar em mim Logo que a gente salvou o cara lá Eu vim pra casa Perdi o skate E do nada Eu comecei a correr Muito rápido Igual o Flash Cara Então será que é por isso Que você chegou antes que eu? Olha, na hora... Você não lembra de nada? Eu não lembro A hora que eu tava indo lá Pra salvar o cara Eu fui de skate Eu não lembro se eu fui mais rápido Ah, tu foi de skate Você foi correndo? Não, foi na hora que eu voltei pra casa Daí eu tentei fazer corrida assim Do jeito que eu tava fazendo aqui E deu certo Só que agora não tá dando Daí eu tava tentando até me concentrar lá atrás da casa Pra ver se eu conseguia Tentar pegar a velocidade de novo Mas eu não consegui Tá, mas você só conseguiu aquela vez Ou você conseguiu outras vezes? Olha, eu consegui umas três vezes Deixa eu tentar de novo Um, dois, três Ah... Não consegui Nossa, o que será que é pra... Ah, que droga Pra salvar a sua velocidade? Eu não sei, cara Será que alguém sabe desses poderes nossos? Será que alguém podia ajudar a gente? Sei lá, tipo Um professor de química Não Um professor de física Sei lá Ah, não pode ser o de história Não O que o professor de história vai falar, cara? Ele só vai falar de Vampiro É... E guerra E... É... É... Época da... 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 Daqueles negócios lá Da industrialização Essas coisas Ah, sim Quando descobriu o Brasil também É, essas coisas aí também Mas isso aí não vai ajudar nada, gente Porque a gente precisa de alguém que Mexe com a mente É... Com física, assim Pra saber de quando você pula do alto e cai Espera um pouquinho Eu... Eu acho que eu tive uma ideia O... O quê? Será que... Aquela menina que você gosta Ela sabe dos poderes do irmão? Não... Não, cara Eu acho que ela não sabe Pelo jeito que eu... Que eu falei do irmão dela, assim Era pra ela ter desconfiado já E... Mas será que ela não desconfiou E só conseguiu fingir na hora? Não, eu acho que não Era pra ela ter aparecido Era pra ter me ligado, pelo menos Senão ela tinha me ligado E falado do poder do irmão dela Sei lá, sei lá Ela tinha falado alguma coisa É verdade, né? Eu acho que eu tô... Tô viajando aqui Cara, por que que você tirou as asas? É... É porque olha ali, ó A Bia! Oi, gente! É... Aja naturalmente Aja... Oi, Bia! Tá, tudo bem com você? Oi, Bia! É... Eu tô bem... Tô tudo bem com você? Eu tô bem também Eu também, também E como tá teu irmão? Ah... Ele tá bem também, tá ótimo E a cara queima... Opa, desculpa Não Quê? Nada, esquece, Bia Tá, tá E eu vim aqui falar sobre uma outra coisa com vocês Com a gente? Galera, tá acontecendo alguma coisa muito estranha na cidade O quê? É... Sabe... O quê? É... Dias atrás, passou no jornal Vocês não viram? Que duas crianças iam cair dentro de um buraco Ali perto da igreja Ué? E daí, as crianças falaram que apareceu um menino lá e falou que sabia que eles iam cair Enfim, aconteceu essas coisas Tá, beleza Até aí, normal Pedro, peraí, peraí Pedro, peraí, peraí Vem aqui, vem aqui Ei, o que que eu falei de lado? Calma aí, Bia, calma aí Peraí, peraí Eu acho que ela tá desconfiada da gente Eu falei pra ti Tá bom, mas... Tá, a gente tem que agir naturalmente, falar que não é gente, beleza? Gente Tá, beleza Oi, Bia Tá, deixa eu acabar de contar pra vocês Tá, Bia, é... Fala aí, então Tá, então Aí depois... Até aí tudo bem, né? Uhum Aí, hoje ainda Não Apareceu um cara Não, não O quê? Eu acho que você tá... Meu pai tá me chamando Espera, Gustavo Isso é importante Deixa eu falar pra você Ah, tá bom Fala, fala Então, tinha um cara Ele... Por coincidência, ele é amigo do meu pai E ele falou assim que ele ia pular lá do heliporto Ai, 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 ai E de repente apareceu dois meninos lá e salvou ele Tipo, ele falou que um tinha asas Você acredita nisso? Não Asas Asas, Pedro Asas Não, não Asas, não Gente, é sério, eu não tô brincando Não, não Mas não, é... Vocês acreditam que pode ter gente aqui na cidade que tem superpoderes? Não, não Olha a ideia dela, Pedro Até parece, tá... Não, mentira isso aí Gente, não, eu acho que deve ser... A pessoa devia estar usando droga Pra estar querendo se suicidar, ele tava usando droga Gustavo O quê? Você não tem nada pra me falar? Você não sabe nada disso? Eu? É, nem você, Pedro Claro que não Não Vocês juram pra mim? Sim, eu não sei de nada É, então me expliquem uma coisa Ai, o quê? Calma, calma Gustavo, Gustavo, vem cá, vem cá, vem cá O quê? O que foi? Calma, calma, calma Vem cá, vem cá Oi, oi, fala Eu acho que ela sabe de tudo A gente tem que correr daqui Não, vamos esperar o que ela vai falar Às vezes ela não sabe Vamos tentar não... Meninos O que foi? O que foi? Me expliquem uma coisa Fala Por que que o meu detector de ações sobrenaturais Tá apontando pra vocês dois? Ai, 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 Pedro Eita Tchau 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 Tchau